Olha a minha pequena deleta, eu já fiz a manutenção nela, né? Aí o que que tem? Tá vendo aquele mecanismo ali? Que mecanismo ali, tá vendo aquele registro ali? Ele é um registro. Ele abre e fecha lá dentro de casa. Por quê? Lá tem uma perereca, abre e fecha a perereca. Lá tem uma pererequinha. Lá tem uma perereca. Abre e fecha a pererequinha. Abre e fecha a pererequinha. Mecanismo. O que que faz? Aqui tinha o motor. Eu tirei o motor, sabe o que? Que o meu motor de portão estragou a engrenagem. A outra engrenagem vai dentro dela e tem parte interna. Estragou a engrenagem. Aí eu precisei tirar essa engrenagem aqui e passar por lá com o motor. E lá de casa é só apertar o botão assim até aqui ó. Até aqui. Mostra o peru aqui ó. Até aqui ó. Apertava aqui e fechava sozinho lá o arregue. Então. A mídia elétrica né. Caseira né. Minha PCH. Micro e pequena. Aqui o meu monte de pedras né. Tudo sustentava em casa. Ah meu velho. Daqui que é. Carneiro hidráque. Vou ligar daqui a pouquinho. Eu fiz uma atenção naquela. Aqui porque é o seguinte. Essa água aqui ó. Eu puxei lá nos conjuntores do mundo. Lá um dos que perdeu as botas. Deu. Aí eu trouxe ela né. Encanadinha direitinho. Aí ela deu um vazamento ali em cima ali ó. Então ficou vários dias. Ficou com uns quatro dias sem ligar ela. Por quê? Não. Ficou uns oito dias. Porque eu fui na rua né. Aqui ó. Fui na rua. Aí. Ó como é que tem limão perdendo gente ó. Ó. Tá caindo tudinho perdendo cara. Pocã. Pregamota. Ah meu velho. Coisa velho. Aqui ó. Tá vendo aqui é. Arrumei aqui já. Ali uma tampa pra fazer limpeza né. No tubo né. Olha lá. E deleta. Olha lá. Então. Tudo encanadinho. Vocês podem ver aí. Encanadinho né. Aí eu. Aí eu tô pegando e. Conheço a minha PCH. Então. Aqui ó. Olha como é que tá caindo. Minha limãozada. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é Inhama. Inhama. Taioba né. Então. Conheço a minha PCH. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês tá. Opa. Aqui é madeira aqui ó. IP preto ó. Tô precisando de IP preto. Fazer uma estronca lá numa cerca. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Eu que fiz gente. Só ver as pedras. Pirçando aqui ó. Esse aqui ó. Esse aqui ó. É um setor de direção de Fusco ó. Pode ver aqui ó. Setor de direção de Fusco. Olha lá. Roda aqui ó. Aqui esse aqui do Fietinho né. Caramba vindo da direção de Fietinho. Aqui ó. Até eu fazer essa. 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 Até eu fazer essa roda d'água. Pra pegar aquela engrenagem lá. Tá vendo. Aquela polia lá. Vinha aqui ó. Aqui ó. Então aqui ó. Tá vendo aqui. Pra que isso aqui velho. Isso aqui é o seguinte ó. Isso aqui é pra fazer isso aqui ó. Pra dosagem de milho. Conforme. Conforme faz aqui ó. Ó. Lá soba ó. 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 Subiu. Tá vendo aqui. Subiu. Ó o Gretão. Ó o Gretão velho. Aí que foi a manivela. Aqui veio a Gretão subir lá. Desceu. Ó o Gretão. A Gretão desceu. Mas aqui. Isso é pra regular a dosagem. Pra pedir canjiquinha. Moer mais rápido. Mais depressa. Mais fininha. Conheça a minha PCH. Aqui ó. Tem a minha PCH ó. Automatizado. E ele é conjugado com a placa solar. Dá 6 horas. Vê que não tá carregando mais a bateria. A placa solar né. Aí ela liga sozinho o sistema. Aí vai vai. Aí manda daqui pra lá. Pra usina né. Ele sozinho rapaz. Só ligando a tomada. Pra não ficar perdendo a água. Lá à toa né. Expedição no rolamento. Pra trocar rolamento. Aí eu tenho que ligar no controle remoto. Ah meu velho. Desliga no controle remoto. Eu moro aqui na roça cara. Você vê rapaz. Não tem coisa melhor que morar na roça. É em coco. Vou mostrar pra vocês. Coco da Bahia. Ó. Carregadinha ó. Olha lá. Olha lá. Ficou pro açúcar. Ó. Ó. Tá ra. Obrigado.